Boas-vindas ao canal Anizumo. Hoje você vai assistir a parte 2 do Isekai do Faz Tudo, Ben-ri a Saitou-san. Só um aviso, esse anime é meio maluco e às vezes do nada muda completamente o foco da história. Se você não assistiu a parte anterior, o link tá aqui na descrição e comentário fixado. Ativa as legendas e divirta-se. No episódio anterior, o Saitou é derrotado por um golem. Nesse mundo existe ressurreição, mas a Raelza não sabe usar magia e o estado dele é bastante grave. Cada minuto é crucial pra trazê-lo de volta à vida. Ela se recorda de uma conversa que teve com o Morlock. Ele diz que curar cicatrizes velhas é muito difícil. São necessários dois itens mega raros, escamas de asas de anjo e gotas de vitalidade. Pra curar sua cicatriz enquanto não encontra as escamas, ela tem guardado esse item com todo cuidado. Mas pra salvar o Saitou... Ele acorda com seus companheiros à sua volta. A fada conta que ele foi ressuscitado graças a um item ultra mega raro que a Raelza tinha. E que o método que ela usou pra aplicar o remédio é segredo. Já ficou bem claro que a Raelza tá a finzona do Saitou. Então, quando ele é enfeitiçado por uma sucubo, não deu nem tempo pra lá facurá-lo. A pobre criatura foge horrorizada pela agressividade da cavaleira. Mas o efeito do charme ainda não foi desfeito. Bem que a fada poderia ter esperado um pouco mais pra vermos o que aconteceria. Mas agora o Morlock foi pego. Espera, ele é um mago poderoso, então tem resistência contra esses feitiços. Ele tá cantando a sucubo por conta própria. Coitada, hoje não é o dia dela. Mais à frente, eles encontram uma armadilha elétrica. A única realmente em perigo é a Raelza, por conta da sua armadura pesada de metal. O Morlock se oferece pra levitar a armadura. Não antes dela retirá-la, é claro. Ela não fica feliz com essa sugestão. Mas o Saitou oferece seu macacão pra ela não ficar exposta. Pena que o velhote esqueceu da armadilha e levou todo o dano da eletricidade. Agora vamos falar de um mago que usa um cajado feito com a madeira da Yggdrasil. A imensa árvore da mitologia nórdica que conecta os nove mundos. Apesar de ser um mago, ele tem preguiça de recitar encantamentos. Só que tem vezes que ele não consegue bater com o cajado. Aí ele usa o lado oposto. Outro personagem forte é esse ninja. Ele consegue paralisar seus oponentes pisando na sua sombra. Mas quando foi enfrentar uma bruxa centenária, foi engolido pela sua sombra, indo parar no Makai, o reino dos demônios. Muito tempo se passou e o ninja retornou pra terminar sua missão. Agora com dois demônios o ajudando, conseguiu nulificar a sombra da bruxa. Mas ele havia se apaixonado por ela. Por último, mas não menos importante, o grupo oficial de heróis reconhecidos pelo reino. Cainz é um candidato a herói. Ele não é muito forte, mas tem uma boa aparência. Então a comissão o escolhe como o próximo herói. Quando ele tenta retirar a espada lendária, o funcionário público abre a trava, transformando-o no herói que todos esperavam. Além disso, tem a maga Raishi. Ela é péssima em magia e não sabe quase nada. Mas como é fofinha, colocam ela no grupo também. Por último, o Mon Pui. Ele é feio, burro e fedido. Mas também é sobrinho de um dos oficiais do governo. Então ele também tá dentro. Voltando pra trama principal. O Saito tá tentando aprender a ler o idioma desse mundo, quando repara em um livro com uma fechadura. Curioso decide abrir o livro, mas deparou com um segredo horripilante. Na verdade, esse negócio censurado é um cogumelo delicioso. O Morlock o trancou pra ninguém querer roubar o seu lanche. Até a Raelza pergunta se não compraram um pra ela também. Depois que terminaram o lanche, o Saito tava cortando alguns bigodes de dragão quando seu alicate acaba quebrando. Ele fica bem chateado, porque nesse mundo não tem loja de ferramentas que vendam igual. Mas talvez um homem, digo, um anão, consiga consertar. Seu nome é Don Bain. Ele é um ferreiro tão habilidoso que faz parecer que seu trabalho é moleza. Por conta disso, seus clientes ficam de lenga-lenga, mandando ele cobrar mais barato pelos serviços. O anão perdeu a fé na humanidade e se trancou no coração das montanhas, atrás de 108 fechaduras impossíveis de serem abertas. Mas claro que o Saito conseguiu chegar até ele. Seu alicate tá novinho em folha. Com uma habilidade dessas, o ferreiro poderia muito bem criar armas pro protagonista. Mas não querendo trazer algo tão perigoso pra esse mundo, ele decide pedir pra Raelza ou ensinar o caminho da espada. Pena que ela já tava no caminho pra cama depois dessa janta braba. O Saito realmente se sente um peso morto nesse grupo. Ele não tem noção de como é útil. Ajudando o Morlock a lembrar dos encantamentos, protegendo a Lafampan e até preparando as trocas de armas da Raelza. Porém, um dia, quando ele fica doente, a sua equipe tenta ir trabalhar sem ele. E quase não conseguem voltar vivos, enfatizando o quanto sua ajuda é necessária. Afinal de contas, já fazem seis meses desde que ele veio pra esse mundo. Antigamente, ele trabalhava em uma firma de faz-tudos. Mas seu serviço era muito pior. Os clientes sempre reclamavam e o salário também era baixo. Quando ele foi tentar conversar com seu chefe, ele o demitiu na hora, sem nem dar ouvidos. Nesse dia, ele ficou tão depressivo, que até pensou que sua vida não fazia diferença alguma no mundo. Quando encontrou com o caminhão-chan, sem mais nem menos, foi parar na cama da Raelza. E quase que ele perde a vida de verdade. Se não fosse pelo velhote ter vindo acalmar a cavaleira, dizendo que ele provavelmente não era desse mundo. A lojista se pergunta se a Raelza ainda não tá atrás da vida do pobre homem. Sem imaginar que, na verdade, só tá com ciúmes da conversa demorada. É, meu caro, o anime tá entrando no quarto episódio. E só agora que a história vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Obrigado por aguentar comigo até aqui. Um dia, o Saito pergunta pros outros como que aquele golem do começo do vídeo funcionava. É magia? Engrenagens? Parece que ele ouviu algum motor vindo de dentro dele. Se lembrando que foi mais ou menos no décimo andar da dungeon que o encontraram, decidem ir atrás da carcaça pra investigar. Pela primeira vez, vemos como é essa dungeon do lado de fora. Ela é propriedade do governo. Então, cada vez que entram, precisam pagar uma taxa. Porque não tem dinheiro bastante pra pagar pelo passe anual. O Morlock até comenta que se não encontrarem um tesouro, vão ficar no vermelho. Mas a coisa tá feia. A maioria dos baús já foram abertos. E ultimamente, a profissão de aventureiro anda bem defasada. Dá pra ver até pelo caixa que os dias dessa dungeon já estão contados. Chegando no local que a Raelza beijou o Saito, não encontram vestígios do golem. Algum outro grupo já deve ter passado por ali e pego tudo. Mas o Saito encontra outra coisa. Um robô aspirador? Oxi! Como se tivesse vida própria, ele se esconde em uma passagem estreita. Eles ficam estudando a passagem, até perceberem que estava protegida por uma ilusão. Pela primeira vez em décadas, o grande labirinto se expandiu. Chamando a atenção de vários aventureiros pra masmorra novamente. Essa área mais tarde foi nomeada como túnel do Saito, em homenagem ao seu descobridor. Agora sim, todos aqueles personagens aleatórios que ficaram aparecendo do nada, finalmente fizeram sentido. É agora que esse anime vai começar de verdade. O Saito não quer deixar outro grupo ficar com o robô do seu mundo. Então ele está determinado a encontrá-lo. E o seu grupo também está entusiasmado com a possibilidade de lucros depois de tanto tempo sofrido. E assim termina esse episódio. Não se esqueça de se inscrever pra assistir a continuação.